Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá ouvindo esse barulho? Sim! É um óleo! Doces ou travessuras? Desisto! Desisto! Eu quero doce! Eu também! Doce! Então toma, Manu! Toma, Juju! Obrigada! Galerinha, o alienígena me capturou! E ele só vai me libertar se as meninas fizerem uns biscoitinhos muito bonitos, bem decorados, com glacê coloridos e confeitos! E depois ele vai fazer outra coisa pra gente enfeitar! Pra isso a gente vai ter que decorar os biscoitos bem bonitos, porque se o alien gostar, ele vai liberar o patai! E também ele vai dar uma surpresa pra gente! E eu tô muito animada pra saber o que é! E olha só! A gente tem quatro tipos pra decorar! Olha! Um gatinho, uma bruxinha, uma abóbora e um fun style! Então bora lá fazer! Porque eu prefiro gostosuras, nada de travessuras! Então boa sorte, meninas! Eu dependo de vocês, hein? Até logo! Então vamos lá! Primeiro eu vou fazer abóbora! E eu vou começar com um gatinho! Aham! Vamos lá! Abobrinha, eu vou fazer igual minha cesta! Olha aqui como ela é! Ah! Pronto! Terminei minha abóbora! Agora eu vou colocar os granulados no conto! Aham! Uou! Minha abóbora está pronta! Eu acho que ele vai amar! Uou! Hehehehe! Uou! Uou! Agora eu vou fazer o Frankenstein! Aham! Está pronto! Meu Frankenstein está pronto! Olha como ele ficou bonitinho! Aqui está o meu Frankenstein! Vou fazer agora a abóbora! Agora eu vou fazer uma bruxinha! Estou aqui ajudando a Manuzinha! Aham! Vou fazer a bruxinha dela! Eu só quero sim! Uou! Hum! Deu até vontade de comer! Uou! 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 Terminei! Uou! Uou! Prontinho! Terminei a minha bruxinha! Agora vamos ver o que o Alien acha dos nossos biscoitos! Aham! Julia! Já que os nossos biscoitos já estão prontos! Vamos dar para o Alienígena soltar o papai e ver se ele vai gostar! Uou! Obrigado, meninas! Os biscoitos ficaram maravilhosos e eu acho que o Alien vai adorar! Aham! Vamos ver se ele vai gostar mesmo! Um gatinho para ele! Toma aí, seu Alien! Um Frankenstein! Uma bruxinha! E abóbora! Uou! Deu certo! Deu! E o Alien libertou! Muito bem, Manu! Muito bem, Juju! E ele deixou, como prometido, o presente! Uma casinha para enfeitar! Que legal! Depois vamos enfeitar e mostrar em um outro vídeo, tá bom? Sim! Mas depois dessa travessura que o Alien fez com a gente, eu preciso da gostosura, né? E que doçura, hein? Eu também! Hum! Muito bom! A abóbora é delícia! Então é isso, galerinha! Se inscreve aqui no canal! Deixe seu like! Aquele sininho aqui embaixo nas notificações! Um super beijo! Tchau! Tchau! Até amanhã, mãe!